Oi, tudo bem? No vídeo de hoje falarei sobre os direitos e garantias fundamentais na sua parte de direito à liberdade. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. E se gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá! Bom, no final do vídeo eu coloquei questões de concurso para você dar uma praticada no que você vai aprender hoje. Direitos e garantias fundamentais. Direito à liberdade. O direito à liberdade é uma das formas de defesa do indivíduo diante do Estado. A liberdade é um direito bem amplo, pois compreende as liberdades de ação, de opinião e de expressão, de pensamento, de locomoção, de reunião, de associação e de consciência e crença religiosa. Temos várias formas de liberdade expressa no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Liberdade de ação. Está no artigo 5º, inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Nesse inciso, temos também o princípio da legalidade que é vinculado à lei. Só pode fazer o que a lei autoriza. Esse princípio valoriza a lei acima dos interesses pessoais, ou seja, dos interesses privados. Essa liberdade pode ser direcionada ao particular, que pode fazer tudo o que não é proibido por lei, e ao agente público, que só pode fazer o que é permitido pela lei. Liberdade de opinião e expressão. No artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz, Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões ou de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. No artigo 5º, em seus incisos 9 e 52 da Constituição Federal de 1988, diz, É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Não será concedida extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião. Da mesma forma que a artística e de comunicação, é livre a expressão da atividade intelectual e científica, não cabendo nenhum tipo de licença ou censura por parte de qualquer um que seja. Ou seja, sendo autoridade ou qualquer outra pessoa, hierarquicamente superior dentro de uma instituição ou não. Essa definição caiu em concurso público. Bom, atenção, biografia não autorizada. Costuma cair isso daí também em concurso, tá joia? Pela DI 4815 do Distrito Federal diz, Em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvante ou de seus familiares em caso de pessoas falecidas. Decidiu a corte que é inexigível o consentimento de pessoas biografadas relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvante ou de seus familiares em caso de falecidas. Apesar das biografias não autorizadas serem permitidas para atender a liberdade de pensamento, de expressão e de informação, não elimina a possibilidade de caso a pessoa biografada se sinta prejudicada em sua imagem, honra, intimidade e etc., de pedir uma indenização por dano moral ou material. Direito ao esquecimento Não existe no Brasil uma legislação específica para esse tema. O direito ao esquecimento seria a possibilidade de alguém pedir que um fato ocorrido, mesmo que verdadeiro, seja mostrado ao público alegando transtornos ou sofrimento. O STF decidiu em 11 de fevereiro de 2021, na repercussão geral, tema 786, o seguinte. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão de passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meio de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e às expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. De acordo com a ministra Carmen Lúcia, não é possível encontrar respaldo que justifique, no sistema jurídico brasileiro, direito capaz de limitar a liberdade de expressão e a memória coletiva da sociedade. Liberdade de pensamento A liberdade de pensamento significa que você pode expressar, por qualquer meio existente, as opiniões, os pensamentos ou as ideias particulares em matéria de arte, ciência, política, religião ou qualquer outra atividade humana, independente das visões dos outros. Na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 4º, diz A liberdade de pensamento ou expressão não tem caráter absoluto, por isso é vedado o anonimato para caso essa manifestação do pensamento cause dano a outras pessoas, seja ela dano material, moral ou mesmo a imagem. Caberá o direito de resposta proporcional ao agravo, além de uma indenização correspondente ao dano causado. Liberdade de profissão Artigo 5º, inciso 13 É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Liberdade de informação Está no artigo 5º, inciso 14 É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Liberdade de locomoção Na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 15, diz É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Aqui também fica claro que a liberdade de locomoção também não tem caráter absoluto, já que ele só é garantido em tempo de paz. Se por acaso o cidadão sentir que sua liberdade de locomoção está sendo afetada por ilegalidade ou mesmo abuso de poder, Na própria Constituição tem um dispositivo de proteção que é o habeas corpus, que consta no artigo 5º, inciso 68. Conceder-se-se-á a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Liberdade de reunião Na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 16, diz Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ao tratar do direito fundamental de reunião, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a ausência de comunicação oficial prévia às autoridades competentes não torna a reunião ilegal. Essa definição caiu em concurso público. Atenção Recurso extraordinário RE 806339 SE Do plenário, relator ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, redator do acórdão, ministro Edson Fachin, 14 de 12 de 2020. A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. Para satisfazer a exigência constitucional de prévio aviso relativamente ao direito de reunião, o grupo interessado em realizar manifestação em local público poderá divulgá-la nas redes sociais sem a necessidade de uma notificação formal aos órgãos públicos, desde que a veiculação da informação permita ao poder público zelar para que o exercício do referido direito se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. Essa definição caiu em concurso público. A liberdade de reunião também não tem caráter absoluto, conforme o diz o artigo 139, inciso 4 da Constituição Federal. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1º, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Suspensão da liberdade de reunião. Artigo 137, inciso 1º. O presidente da república pode, ouvidos o conselho da república e o conselho de defesa nacional, solicitar ao congresso nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medidas tomadas durante o estado de defesa. Liberdade de associação. Na Constituição Federal de 1988, disciplina a liberdade de associação em seu artigo 5º, em vários incisos. Inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus afiliados, judicial ou extrajudicialmente. A associação de pessoas para fins lícitos é garantida constitucionalmente, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Contudo, é possível a suspensão de suas atividades, desde que precedida de decisão judicial, independentemente de trânsito em julgado. Caiu em concurso público essa definição. Liberdade de consciência e crença religiosa. Na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos 6, 7 e 8, diz... Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e, garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8. Conforme o artigo 15, inciso 4º da Constituição Federal de 1988, que diz... É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Recusa de cumprir obrigação a todos impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Aqui diz que, se a pessoa que alegou não prestou alguma obrigação por crença religiosa ou por convicção filosófica ou política, recusar a cumprir prestação alternativa poderá perder ou ser suspenso seus direitos políticos. O Brasil é um Estado laico e não existe uma religião oficial no Brasil. Já no artigo 19 da Constituição Federal de 1988, em seu inciso 1º, diz... É vedada a união aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. A liberdade religiosa não é exercível apenas em privado, mas também no espaço público, e inclui o direito de tentar convencer os outros, por meio do ensinamento, a mudar de religião, sendo que o discurso proselitista é inerente à liberdade de expressão religiosa. Essa definição caiu em concurso público. O texto constitucional determina que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, da proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Nesse sentido, é uma iniciativa no âmbito municipal que tutela o direito à liberdade religiosa, a lei que inclui no calendário oficial do município, data tradicional em que são celebrados cultos não supervisionados pela administração. Essa definição caiu em concurso público. Bom, eu coloquei aqui uma tabela resumo do direito à liberdade. Então, são vários tipos. Coloquei alguns que são os mais importantes, que normalmente caem em concurso público, porque tem alguns aqui, que tem mais do que um inciso, mas eu só coloquei o mais importante, ou os dois mais importantes. Você pode baixar essa tabela resumo de duas maneiras. Eu já coloquei lá na comunidade do canal, então, por lá você já pode baixar. E eu coloco sempre na parte de baixo do vídeo, na descrição e abaixo, um link que vem para essa postagem, onde você pode baixar, além dessa tabela, todo o conteúdo teórico e também as questões, caso você queira estudar em outro momento. E como eu disse, eu coloquei aqui várias questões de concurso para você praticar os conhecimentos adquiridos aqui. Bom, se você está gostando do vídeo, e se você gosta do meu canal, eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado, e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço. Bom, eu vou estar passando aqui agora devagar, você pode estar parando o vídeo ou, como eu disse anteriormente, você pode clicar no link na descrição abaixo e vir aqui e fazer direto no site, ou baixar para estudar depois. Ok? Então, vamos lá! E aí E aqui no final eu coloco as respostas. E aqui no final eu coloco as respostas. E aí E aí E aí